No bloco anterior, a gente conheceu o espaço rural do Festival Internacional de Balonismo em Torres. Lá mesmo, uma produtora nos ensinou um bolo super saudável. A produtora Liege Matos, juntamente com sua família, forma a Base, uma associação da agricultura familiar, que tem produção orgânica e se destaca quando o quesito é nutrição. Ao lado da extensionista do município, Sônia da Cruz, aprendemos a fazer o bolo de banana sem glúten e sem lactose. Estamos aqui no 30º Festival Internacional do Balonismo em Torres para conhecer uma receita especial na família Matos, que é da Associação à Base da Agricultura Familiar. A Liege Matos e a nossa extensionista Sônia Cruz vão nos explicar um pouquinho dessa receita. Liege, conta para nós, então, o que vai nessa receita e qual é a história dela. Sim, na real, essa receita é muito simples. E eu adaptei algumas coisinhas, algumas tipos de farinha, sem glúten, sem lactose, por causa de um familiar que não podia, é bem intolerante. Então, eu adaptei, botei farinha de arroz em vez de farinha de trigo, açúcar mascavo, os ovos, são tudo... E as bananinhas também são todas elas orgânicas, a gente tem agrofloresta que produz elas orgânicas, os ovos estão toda da nossa propriedade também, a gente trabalha com mil galinhas, no projeto da alimentação escolar, a gente fornece para todas as escolas estaduais e municipais daqui de Torres. E daí eu tive que fazer essa receitinha para uma sobrinha minha. E daí, assim, esse também eu já faço há quatro anos, uma feira aqui em Torres, totalmente ecológica, totalmente orgânica. A gente tem selo também, dos orgânicos também. E eu faço todos os ensaios, sai muito bem, está muito aprovada a receita. E como está o movimento aqui no Espaço Rural do Balonismo para a associação e aqui para as tuas receitas? É, assim, esse ano bateu o recorde de todos os recordes que a gente já tinha, já tínhamos batido, assim. Eu, nós aqui, a nossa base familiar só tem a agradecer. A Secretaria da Agricultura, a EMATER, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por esse envolvimento todo e eles sempre conosco, chamando. Então, assim, ó, só agradecer esse pessoal. É uma família, é uma associação que tem sempre uma boa aceitação, uma boa acolhida das orientações técnicas, né? Tanto é que hoje eles aceitaram a fazer essa participação nesse evento, né? Que é bastante corrido, tem muito trabalho, mas dentro do Espaço Rural eles acharam um momento para fazer essa gravação dessa receita. Então, nós só temos que agradecer a essa família, né? Que tanto se compromete com o trabalho. Então, agora vamos conhecer essa receita, o bolo de banana sem glúten e sem lactose. Para fazer o bolo de banana sem glúten e sem lactose, você vai precisar de Vamos começar a receita, então. Esse bolinho, ele é basicamente, é um pão de ló, tá? Só que eu adaptei a farinha. Então, assim, ó, na receitinha vai quatro claras em neve, tá? Então, nós vamos bater as claras em neve. Vou colocar agora quatro colheres de açúcar mascavo e vou bater novamente. Já tem as quatro colheres. Vou colocando agora as quatro gemas que precisava para terminar a nossa receitinha, tá? Agora, eu vou colocar as oito colheres. São duas colheres de arroz por ovo batido. Então, aqui tem as oito colheresinhas de farinha de arroz. Que essa vai dar a consistência do pão de ló, desse sem glúten e sem lactose. Agora, eu vou bater novamente. Tá prontinha a nossa massa. Sim, agora eu terminei de bater a massinha com a farinha de arroz. Antes de colocar o fermento para terminar, eu vou deixar ela aqui descansando um pouquinho e vou para a calda, para caramelizar a forminha, para colocar as bananas. Aqui tem cinco colheres de açúcar mascavo com duas colheres de água. A gente faz uma calda, deixa derreter todo o açúcar e dourar um pouquinho. Depois de eu ter feito a minha calda lá na panelinha, eu coloquei ela aqui dentro, tá? Não precisa untar a forma com nada, porque o açúcar já é o untado do bolo, tá? E agora a gente vai colocar as bananinhas cortadas, são cinco bananinhas cortadas em rodelinhas que a gente vai ajeitar todas elas embaixo da forma. A massa vai por cima. Tá prontinha a nossa forminha. A base dela é isso aqui. Antes de colocar a massa, nós terminarmos a massa com as duas colherinhas de fermento, nós vamos botar um pouquinho de canela, para ela dar mais sabor e ficar mais cheirosa a nossa massa. Essa nossa massa, essa nossa massinha de sem glúten, sem lactose, ela é muito fácil de fazer. Tudo na batedeira, não precisa sujar muita bacia nem nada. Aqui vai duas colherinhas agora de fermento para bolo. Só misturamos ele com um fuê. O nosso bolinho já está esperando ali. As bananinhas, a canelinha. Está pronta a nossa massa, para colocar lá em cima do nosso bolinho de banana, sem glúten, sem lactose. Aqui está o nosso bolinho prontinho. Ele vai para um forno agora pré-aquecido a 100 graus e vai ficar lá por uns 20 minutinhos. Por ele ser uma farinha de arroz, ele assa muito rápido. Então assim, depois dele sair do forno, ele vai, a gente vira ele e as bananinhas ficam todas expostas em cima com uma calda de açúcar, de açúcar máscara. Então vamos colocar agora no forno pré-aquecido a 100 graus e vai ficar aqui por 20 minutos. O nosso bolinho já ficou pronto, já deu os 20 minutinhos, nós vamos tirar ele. Está pronto o nosso bolinho. Agora nós vamos pegar, vamos virar esse bolinho numa bandejinha, vamos virar ele. Deixar um minutinho para correr um pouquinho de caldinha. Vamos tentar tirar ele para ver como é que vai ficar. Esse é o nosso bolinho, sem glúten, sem lactose, com calda de açúcar máscara. Vamos agora provar esse bolinho sem glúten e sem lactose. Vamos lá. Vamos experimentar. Deixa para elas experimentarem de ver, né? Pois é, Taline, é muito bom conhecer uma receita saudável e saborosa para fazer quando há alguém com intolerância à glúten e à lactose. É verdade, Marco. E lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.ematerrs E você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br E você também pode assistir o vídeo. E você também pode assistir o vídeo.